Olá povo, tudo bem com vocês? Hoje faremos a nova canção da cantora Eliana Ribeiro, Se Eu Orar. Se eu não me desespero, se você esclarecer, a fé vai crescer, eu vou cansar de Jesus, eu vou cansar de Jesus. Se eu não me desespero, se eu não me desespero, se você esclarecer, eu vou cansar de Jesus, eu vou cansar de Jesus, eu vou cansar de Jesus. Jesus. Oh, 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 oh. Música 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 Música